Rodrigo Faro revela desilusão após separação de Dinho e Mirella, expõe bastidores e implora, não me chamem mais, entenda tudo agora. Mas antes de começar deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Anitta Costa e agora vamos pro vídeo. O apresentador Rodrigo Faro, revelou que está desiludido e com falta de sorte, quando a questão é apadrinhar casais. Faro revelou que é padrinho do agora ex-casal Dinho Alves e MC Mirella, que terminou após a participação do funkeiro em A Fazenda 13. Rodrigo Faro, que comandou diversos quadros de casais e namoro, revelou que não quer mais ser padrinho de relacionamentos, porque tem pé frio. Faro contou que o acompanhou de perto a união de Dinho e Mirella, enquanto assistia cenas do ex-casal em seu pedido de casamento que aconteceu no palco do programa. Gente, foi padrinho aqui. Dinho, tu pediu ela em casamento. Não estou dando sorte, desabafou Rodrigo, sendo consolado por Dinho. Tá complicada a situação pro seu lado. Apresentador expõe término após o mês de união e faz pedido. Não me chamem mais. De acordo com Faro, Dinho e Mirella não foram os únicos que terminaram um relacionamento em que ele foi padrinho. Faro chegou a relembrar que apadrinhou latino e sua ex-mulher, e que o fim do casal aconteceu um mês após eles oficializarem a relação. Bicho, fui padrinho do latino com a ex-mulher dele. O casamento acabou em um mês. Não me chamem mais para ser padrinho nem para fazer pedido de casamento aqui no programa, porque não está dando sorte. Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva em nosso canal.